quadrado, atenção, largada para o quinto páreo do programa, vai tomando a ponta em quadrado, vai sendo atacado lá por fora pelo Stormtrooper, Stormtrooper foi para a vanguarda, pela linha 1 avança azul e rosa, tenta e toma a primeira colocação, Stormtrooper ficou em segundo, enquadrada em terceiro, espetaculoso em quarto, em quinto por dentro o Olympic Wine, em último alta voz, vamos da primeira para a segunda metade da reta oposta, ponteia azul e rosa, com um corpo de luz de vantagem, enquadrado em segundo, Stormtrooper foi lá por fora em terceiro, ganhou o terreno Olympic Wine, tomou a quarta colocação, e assim eles vão descer na grande curva, azul e rosa tem um corpo de vantagem sobre enquadrado, que agora avança, tenta a primeira colocação, eles vão se aproximando do final da grande curva, dois animais vão emparelhados, brigando pela primeira colocação, passaram pela seta dos 700, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, enquadrado, botou do lado do azul e rosa, a 600 do espelho, entrou dominando o enquadrado, livrou cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, com o espetaculoso ali por dentro, ganhando terreno, a 400 do vencedor, enquadrado tem cabeça e pescoço, azul e rosa tenta voltar por dentro, Stormtrooper luta com o espetaculoso pela terceira colocação, a 300 do espelho, o enquadrado tem cabeça e pescoço, alta voz começa a ganhar terreno aqui por fora, tomou a segunda, e vem para cima do ponteiro, a 150 do espelho, e lá vem o alta voz, lá por dentro o enquadrado tem meio corpo, um corpo de vantagem, o alta voz em segundo, em frente ao totalizador, enquadrado um corpo, um de luz de vantagem, avança o alta voz, aproximamos do espelho, cruzam a faixa final, enquadrado, alta voz, azul e rosa, Stormtrooper, espetaculoso e olímpico Weimer, anunciamos a vitória do número 3, enquadrado, na direção do Muriel Silva Machado.